J, faz um plug pra mim Tipo, eu ando falando nessa hora, eu comadro com a tia Escove na minha cola, continuam procurando Mas eu sigo com a rodinha, tão andando Só com as manos Seguem tentando, tipo, me farejando Os corpos na minha ponta, tipo, vai de arreca mano Eu só foda essa bitch, cê tem mim olhando Eu só foda essa chica, sei lá, cê tá rebolando Cê não é cria, cê não é flag, nico, cê não é nada Cê eu saca, não é drago, eu prefiro a sua cara Duas balas, eu vou lançar, bico, minha bitch, cê fala E as noites eu fiquei de contenção Mega man na mão e de olho no meu portão Se quiser pular, nego vai tomar rajadão Beat me ligando, ela quer a minha atenção Esses fake jokes tão tudo na minha mão O puta treme na base quando vê os meus irmão Cadê elas na DM, deixa ela latir sozinha Quando eu tava pobre, nenhuma delas queria Cheiro de lança, perfume Vadia, né, boa? Ela quer dar shot, ela quer minhas drogas Esses caras deixam todos na minha bota Pulando no seu bloco com uma ponta ou trinta nova Minha droga é boa, só vadia, saque disso Essas puta me liga, mas eu tenho compromisso É fakes na minha DM, nega, eu ando longe disso Você não é cria, você não é blood, nego Você não tem nada, se eu saio Minha droga, eu prefiro a sua cara Duas balas, eu vou lançar, bico, minha bitch, safada Esses nego não são nada, duas balas Você não é cria, você não é nada Ah, nega, você não é nada Nega, você não é nada Nega, você não é nada Você não é nada, você não é nada Você não é nada, você não é nada A CIDADE NO BRASIL